Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vem monstro, vem monstro, para mais uma corrida junto com o Balderos Beitos e com o Mercena. Então não esqueça de avaliar, deixar seu like, seu favorito, comentar, certo? Que ajuda demais aí na divulgação, monstro. Então vamos se manter aqui, ó. Eita, eita, bichão doido. Nossa, 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 nossa. Cuidado, senão você passa reto na curva aí, parça. Vamos. Fortalece, família. Estou aqui com a galera do Banho dos Mentos. Ó, tá todo mundo que nem louco, ó. Que nem louco, todo mundo que nem louco. Que nem louco, todo mundo que nem louco. Ah, cara, quase que eu fui de primeira. Vamos. Agora eu precisei de aceleração o carro, né, parça. Ah, caramba. Dá uma rézinha, pegar um pouco mais de velo, isso. Um pouquinho mais de velo, só pra chegar junto no negócio, certo? Isso, só pra chegar junto no negócio. Ixi, ó o Manuíno. Diz é torto, hein. Eu já peguei meu esquema aqui, família. Já peguei o esqueminha. O esquema é não bater nesse container. Mas se bater... E depois cair lá, ó. Que loucura. Vai. Vamos. Vamos. Filho da puta. Vamos, monstro. Agora foi, agora foi, hein, parça. Foi, caraca, mano. Na última colocação. Tá todo mundo aqui comigo, cara. Todo mundo comigo. Tá todo mundo comigo, mano. Eu tive que pegar o esquema ali. Demorei pra pegar o esquema, cara. Demorei pra pegar o esquema, parça. Nossa senhora. Demorei pra pegar o esquema. Mas eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui vivo. Eu tô aqui vivo. Eu estou vivo. Vai. Dá sorte aqui, dá sorte aqui. Eu estou vivo. Ai, cara. Não. Não, 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 não. Que loucura. Ah, velho, messas aí, parça Messas aí, velho Vou, 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 vou Isso, nossa senhora Não, messas, parça Messas Vamos, vamos 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 Filho da puta Messas Vamos lá, monstro, vamos lá Vamos lá, isso, isso Entra daquele jur... Filho da puta Puta, mano Vamos Vamos que agora a gente consegue, velho Agora a gente consegue, agora a gente consegue Puta câmera desgramada, mano Maledita, tio Câmera maledita Vamos Andar aqui, hein, na terrinha Tô na última colocação, velho Corrida do capiroto, velho Tem um mano aqui na minha frente, ó Nossa, mano, não consegui chegar Vamos, vamos Vai, agora Subiu Pum Passou Passou Tô chegando, tô chegando Tô chegando na última colocação Nossa, mano Que loucura Messas Messas aí, parça Messas que o mercena tá chegando Vamos, acelera tudo Acelera tudo Passei lotado aqui, né, mano Epa, minha buzininha de palhaço É isso aí, família Vamos chegando aqui, mano Com a ajuda da galera dos Beatles Valeu Valeu um desafio aqui Essa corrida foi mais um desafio mesmo, mano Pra provar aí que o bagulho dá pra passar Porque é cabulosa Então vamos esperar o outro maninho aqui E finalizar Vamos que vamos Todo mundo passando Porque essa mereceu Então não esqueça de avaliar o vídeo Deixar seu like Seu gostei Seu favorito Compartilhar Comentar E, mano Valeu a todos Muito obrigado Falou Até mais Tchau 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 Tchau